Olha só, gente, nós vamos fazer aqui uma ideia de porta-teco usando essa garrafa aqui, tá? É, eu vou pegar essa alcinha aqui e vou marcar aqui, tá? A gente vai marcar dos dois lados, pra poder, olha, marca aqui do outro lado também. Deixa eu ver se é nessa, nessa aqui. Bem facinha, gente, mas fica bem legal e dá pra gente aproveitar aqui a garrafa, né? E não jogar fora. Marca o torto, mas tem que cortar bem retinho, né, gente? Aí nós vamos pegar aqui, ó. Vou abrir aqui. Tá bem fácil de fazer esse passo. Nessa parte aqui de dentro, vou usar essa tesourinha aqui. Aí procura fazer bonitinho. Vai cortar, ó. Aí a gente tem que fazer isso aqui logo dos dois lados, né? Vai lá do outro lado também. Vai vir dos dois lados e vou tirar aqui, ó, essa parte. Tirei aqui pra gente poder acertar. Só pegar aqui a tesoura. Você deixa da mesma altura dentro da alça, tá? Se quiser fazer a alcinha mais baixinha, você faz também, tá? Tá? Tá deixando mais grossinho do que eu que eu cortei. Ajeita, ajeitando o corte. Agora é só a gente fazer o que? Limpar, né, gente? Dar uma limpada aqui nessa parte do... Que eu passei o piloto. Depois, gente, que eu limpei aí, agora a gente vai pegar, ó. Esse barbante de algodão. Já dei um nó. Bem aqui assim eu dei um nozinho. Aí vou... Cortei meio metro. E vou fazer isso aqui. Você pode só ir enrolando, tá? Você faz aí como você achar melhor. Pode ir só enrolando e colando. Mas essa parte aqui a gente não precisa de cola, se for assim. Vai só fazendo isso. Vai prendendo aqui, ó. Você vai fazendo até chegar na outra ponta lá do outro lado. E já tô aqui, gente, quase terminando de fazer essa parte aqui, ó. Aqui, gente, eu já terminei as duas alcinhas. Já emendei aqui, ó. Com um nó. Aquele lá, né? O cordão. Pra gente vir colocando aqui, ó. A gente vai passar uma camadinha de cola instantânea. Ou então você vai só colocando aqui, porque ele não vai sair também. Por que que não sai? Porque tem uma volta aqui. A gente vai deixar pra passar a cola só na última volta que a gente vai dar no nosso baldinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu dei aqui, ó. Vai dar dois nós bem acolchado. Aí depois você vai vir aqui e corta, ó. Corta. Aqui você corta também. E apara pra ficar bem certinho, ó. Você tira, corta como se fosse um cabelinho. Se você aparou, você coloca aqui, ó. E dá mais outro nó que é pra fazer como se fosse uma vassourinha, né? Aquelas vassourinhas de palha aí nem todo mundo conhece. Mas é isso aí. Aí a gente vai cortar de novo essas duas pontas. Olha, agora é só você colar aqui, ó. Colei. E tá pronto, gente. Você pode fazer dois, três, quatro, quantos vocês quiserem aí. O organizador. E aquele resto lá eu vou usar pra fazer outro projeto. Simplesinho, né, gente? Mas fica bem legal. Então, vamos lá pra outra mesa. Olha só, gente. Eu aproveitei e fiz esse outro maior, né? Cortei mais lá no topo da garrafa. E ficou assim. Dois organizadores com a garrafa que geralmente a gente joga no lixo. E dá pra gente usar aí e organizar as coisas. Tanto no guarda-roupa quanto no armário. E ficou assim, gente. É simples e fácil de fazer. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Deixa um like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá? Seja muito bem-vindo, tá? E é isso aí, amores. Não sai sem comentar e sem ativar o sininho das notificações, tá? A gente gastou bem pouquinho aí do barbante, mas já deu um charme aí na garrafa. E não vai mais pro lixo, tá? E o restante coloca na reciclagem. Não junte com o lixo, tá? Pra ajudar aí os catadores, né? A não tá abrindo o lixo pra catar as embalagens plásticas. Separa o lixo, gente, tá? É um ato de amor, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.